Olá, concurseiros, tudo bem com vocês? Vamos resolver mais uma questão? Nós temos aqui, em uma pesquisa realizada com 60 pessoas, para saber que atividade esportiva elas apreciam entre futebol, natação e basquete, o resultado foi o seguinte, 26 gostam de futebol, 21 de natação, 18 de basquete, 13 gostam de futebol e natação, 9 gostam de futebol e basquete, 11 de natação e basquete e 6 gostam das três modalidades. Muito bem. Essa é uma questão, e aí está perguntando, né, conforme anunciado acima, assinado a alternativa correta. Essa é uma questão clássica de conjuntos, a gente resolve usando aqueles diagramas, e aí eu vou ter as interseções entre esses diagramas, né, as pessoas que gostam de futebol, natação, basquete, vou ter aí os que gostam de duas modalidades e, finalmente, os que gostam das três modalidades. Eu vou fazer aqui os diagramas. Ó, aqui vão ser as pessoas que gostam de futebol. Aqui vão ser as pessoas que gostam do basquete. E aqui vão ser as pessoas que gostam da natação. Você está vendo que esses círculos, eles têm partes em comuns uns com os outros. Então, esse pedaço aqui, ó, central, que os três círculos estão ali, são aquelas pessoas que gostam das três modalidades. Esse pedaço aqui, ó, todinho, futebol e basquete. Esse outro pedaço aqui, futebol e natação. Esse espaço todo aqui, basquete e natação. Como que eu começo a resolver esse tipo de questão? Eu começo sempre pela interseção mais restrita, ou seja, por aqueles que gostam de todos ao mesmo tempo. Aquilo que está nos três conjuntos ao mesmo tempo. E aí, depois, a gente vai ver o que a gente faz com os demais. E aí, vamos lá. Seis gostam das três modalidades. Então, eu vou colocar um seis aqui. Seis gostam de todos. Agora, vamos de trás para frente. Deixa eu já riscar essa aqui, porque eu já gastei essa informação. Seis gostam das três modalidades. Onze gostam de natação e basquete. Então, na interseção de natação e basquete, tem que ter onze pessoas. Mas eu já pus seis aqui. Então, para eu ter onze ao todo, faltam cinco. Se eu coloco um onze aqui, vai ficar parecendo que eu tenho 17 pessoas que gostam de natação e basquete. Beleza? Tem que ficar atento. Então, deixa eu já descartar isso aqui também. Nove gostam de futebol e basquete. Então, na interseção de futebol e basquete, tem que ter nove. Mas eu já coloquei seis aqui. Portanto, faltam três aqui. Ok? Três mais seis, nove. Ótimo. Deixa eu já eliminar isso também. Treze gostam de futebol e natação. Futebol e natação, ao todo aqui na interseção, tem que ter treze. Mas eu já tenho seis aqui. Treze menos seis dá sete. Beleza? Vamos eliminar isso aqui. Aí agora, está falando o seguinte, que dezoito gostam de basquete. Então, ao todo no conjunto basquete tem que ter dezoito pessoas. Mas já coloquei três, seis e cinco. Então, eu preciso ver quanto que falta para interar dezoito. Três mais seis dá nove. Nove mais cinco, quatorze. Para dezoito, faltam quatro. Ou seja, quatro pessoas gostam só de basquete. Não gostam dos outros esportes. Tudo bem? Deixa eu já eliminar isso aqui também. Vinte e um gostam de natação. Então, ao todo, no conjunto natação, tem que haver vinte e uma pessoas. Mas vamos ver quantas que eu já coloquei lá. Sete mais seis, treze. Treze mais cinco dá dezoito. Dezoito para vinte e um faltam três. Ou seja, três pessoas que só gostam de natação. Tá? Vamos eliminar isso aqui, então. E eu tenho que vinte e seis gostam de futebol. Vinte e seis gostam de futebol. Vamos ver quantos que eu já coloquei aqui. Três mais seis, nove. Nove mais sete dá dezesseis. De dezesseis para vinte e seis, então, tem dez pessoas que só gostam de futebol. Certo? Agora, pode ser que nessa pesquisa haja pessoas que não gostam de nenhum desses esportes. Por que eu tenho que considerar isso? Porque aqui está falando que foram sessenta pessoas. Eu não sei se eu já distribuí as sessenta pessoas aqui. Pode ser que tenha pessoas que não gostam de nenhum dos esportes. Certo? Então, vamos ver se aqui do lado de fora, nesse conjuntinho aqui, não. Ou seja, não gostam de nenhum esporte. Será que vai ter algum elemento aqui? Vamos ver. Primeiro, vamos começar de fora. Dez mais quatro, quatorze. Quatorze mais três, dezessete. Dezessete mais três, vinte. Vinte e sete, trinta e dois, trinta e oito. Então, já deu trinta e oito pessoas. Trinta e oito pessoas gostam de algum esporte, mas não são sessenta? Sessenta menos trinta e oito vai dar cinco menos três, vinte e duas pessoas. Então, vinte e duas pessoas não gostam de nenhum desses três esportes. Você pode até gostar de outros esportes, mas desses elas não gostam. Agora, vamos analisar as alternativas. Letra A. Treze gostam somente de futebol. Não. Que gostam somente de futebol são dez. Essa aqui eu já vou até eliminar. Já vou colocar um falso aqui. Não preciso nem analisar o restante, não. Letra B. Dez gostam somente de futebol. Ó, tá ok, mas vamos ver o resto. Quatro gostam apenas de basquete. Ok. E seis não gostam nem de futebol e nem de basquete. Isso não é verdade, porque os que não gostam nem de futebol nem de basquete são três pessoas, mais esses vinte e duas pessoas aqui que não gostam de nenhum. Tudo bem? Vamos lá. Dez, letra C. Dez gostam somente de futebol. Ok. Quatro gostam apenas de basquete. Ok. E três não gostam nem de futebol nem de basquete. Exatamente. Se não está no conjunto de futebol nem no conjunto de basquete, eu tenho três pessoas aqui. Agora é o seguinte, eu tenho as vinte e duas pessoas que não gostam de nenhum. Mas entre as pessoas que gostam de algum esporte, três não gostam nem de futebol nem de basquete. Essa aqui é uma candidata a ser a resposta correta, tá? Eu vou até deixar aqui marcado que a letra C pode ser a correta. Mas vamos ver. A B já vi que é falsa também. Vamos ver a D e a E. Dez gostam somente de futebol. Ok. Três gostam apenas de basquete. Já está errado. Porque são quatro que gostam de basquete. Então, já vou colocar como falsa aqui. E a letra E. Três gostam apenas de basquete. Já está errado. Já está errado porque são quatro que gostam de basquete. Vinte gostam só de futebol, natação ou de ambos. Bom, nem precisa analisar. A resposta mais correta aqui é a letra C. Ainda assim, eu acho que tem um pequeno problema. Porque está falando que a pesquisa foi feita com 60 pessoas. Dez gostam somente de futebol. Ok. Quatro gostam apenas de basquete. Ok. Três não gostam nem de futebol nem de basquete. É. Dos que gostam desses três esportes, três não gostam nem de futebol nem de basquete. Mas e as outras vinte e duas pessoas lá? Porque o total não são sessenta? Pois é. Talvez aí o mais correto seria vinte e cinco pessoas que não gostam nem de futebol nem de basquete. Porque quem não gosta de futebol nem de basquete? São as pessoas que só gostam de natação ou as pessoas que não gostam de nenhum esporte. Mas eu acredito que a resposta correta realmente seja a letra C. Tá bom? Então está resolvida mais uma questão para você. Um abração e bons estudos.